Você notou que ultimamente tem muita gente falando sobre Conan? Quer saber porquê? Fica aí! Olá, cidade de consumo pop! Estamos de volta aqui com mais uma coisa no canal Outro Coisa. Eu sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. E se você está aqui pela primeira vez, vindo de qualquer recomendação externa do YouTube, por favor, não vá embora sem assinar esse canal e ativar o sininho pra você ter sempre recomendações de outros vídeos aqui nesse canal incrível. Então, se você é um inscrito antigo, quer saber mais sobre toda essa bagunça aqui, dá uma olhada também no Instagram do 4 Coisas. Mas estamos aqui pra fazer um vídeo sobre Conan. Finalmente vamos parar de falar de Capitã Marvel, né gente? Eu tenho outros assuntos também pra conversar. Vamos falar de Conan, que voltou as manchetes. Volte e meio, eu entro num site, eu entro num blog, eu entro no Twitter. Tem Conan fazendo um team-up com outros heróis da Marvel. Wolverine, Jusseiro e a Electra, o irmão Voodoo e o Venom, nos Vingadores Selvagens. Todo mundo lá juntos, todos os badass da Marvel e o Conan no meio, o Conan tá fazendo ali. E o Conan já foi uma propriedade da Marvel, já foi parte da Marvel Comics. É, tem uma história ótima do Wolverine com o Conan, um crossover que é demais. Mas depois ele foi pra Dark Horse e só em janeiro desse ano, 2019, o Conan voltou para a Marvel Comics. Isso foi já motivo para várias notícias sobre o guerreiro Iboriano. Então o Conan está de volta lá interagindo com outros heróis. Eu não sei de que forma vai funcionar essa parceria do Conan com esse monte de super-herói. A não ser que todos estejam na era do Conan, o Conan não tem utilidade nenhuma, né? Ele não tem mais poderes que nenhum deles e ele não vai ter conhecimento nenhum de que nenhum deles. Se ele estiver deslocado do tempo e espaço, né? Do mundo de Conan. Outra notícia também que colocou o Conan nos holofotes foi o próprio Arnold Schwarzenegger, que interpretou o herói em 82, depois no segundo filme em 84, Conan o Destruidor, e depois no filme Guerreiros de Fogo, que é uma péssima adaptação com a Bridget Nielsen de Sônia Guerreira. Eu acho que ele nem é o Conan naquela história, não. Não, ele não é o Conan em Guerreiros de Fogo. É outro personagem que é bem parecido com o Conan e que também é o Schwarzenegger. É, que tá lá pra fazer a função do Conan, mas não é o Conan não, hein? Bom, no final de Conan o Destruidor, no segundo filme de Conan, ele aparece num trono, dizendo que o Conan, durante muitos anos, teve muitas aventuras e depois terminou sentado no trono, segurando o seu pesado na cabeça, aquela história toda. E aparece o Schwarzenegger envelhecendo naquela cena. Todo mundo tava esperando um rei Conan, né? Que conta a história do Conan, já cansado de ser rei, e chutando balde. Bom, o Schwarzenegger gravou um vídeo, onde ele está lendo os quadrinhos, os novos quadrinhos do Conan da Marvel, dizendo, nossa, olha que sensacional, olha que sensacional esse quadrinho, olha que cara bonito, olha que cara que parece comigo, olha que charmoso. E aí ele fala assim, vamos fazer um novo filme do Conan, vamos fazer? Incentivando. Parece que o Schwarzenegger tá afim de fazer, então seria essa a última cavalgada de Conan? Vamos falar um pouquinho da história de Conan, né? No cinema e na TV. A gente teve os dois filmes, que depois ficaram hibernando, nunca mais se viu o novo filme do Conan. Até que em 2011, tivemos um novo filme de Conan, que foi um fracasso monumental. Foi o Conan, que era o Jason Momoa, que hoje é o Aquaman, era o Conan naquele filme. E foi dirigido pelo Marcus Nispel, que foi o cara também responsável em destruir a franquia Massacre da Serra Elétrica. Esse filme foi um fracasso anunciado, o roteiro vazou, todo mundo sabia que seria uma porcaria. e o filme realmente não foi pra frente, nunca mais se falou em Conan. Os direitos do Conan não são do Schwarzenegger. E nem do Universal. Eles estão na mão de outro cara, que o Schwarzenegger se referiu como aquele jovem lá. Aquele jovem lá é o Frederick Malmberg, que ele tem os direitos de todas as histórias, de todos os personagens criados pelo criador do Conan, Robert E. Howard. E tudo que é feito com o nome Conan passa por ele. Então, o novo filme do Conan tem que ter a assinatura dele, série do Conan tem que ter a assinatura dele, quadrinhos, videogames, como muitos já foram feitos, foram feitos videogames de Conan, foram feitos esse novo filme que eu falei, do Momo. Nenhum deles teve muito sucesso, mas todos eles passaram pelo Frederick, que precisa autorizar qualquer coisa feita. E o Schwarzenegger diz que ele não quer liberar os direitos do Conan pra fazer um Conan Rei. Por quê? O Schwarzenegger mesmo diz que ele tentou, tá tentando entrar em Hollywood, e ele tentou levar o projeto Conan pra vários lugares, inicialmente pra ser uma série de TV, com o novo Conan, com o Conan jovem, o Conan no auge. Levou primeiro pra TV, depois levou pra Netflix, tentou levar pra Amazon, e não deu certo. A história, até então, só a história da Amazon tá confirmada, porque realmente teve um projeto de Conan na Amazon, pra ser uma série estilo Game of Thrones e tal, foi crescendo, 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 mas já puxaram o plug e já desistiram de fazer. Tinha até nome, o showrunner na Amazon, que era o Ryan Condon. Bom, então, se não temos nenhum Conan na TV, nem serviço de streaming, restam ainda os filmes, que seriam, teoricamente, realizados pelo Universal. A Universal, talvez até interessada, em 2012, teve uma conversa de ter um novo Conan. Já voltando, depois da ressaca do primeiro, daquele Conan, do Momoa, teve uma ideia de fazer o Conan Rei com o Schwarzenegger. E aí, a Universal interessou, tal, tava quase tudo certo, mas a Universal queria ver como o Schwarzenegger ia sair no Terminator Genisys. Se ele conseguiria fazer um filme sobre um personagem que ele interpretou jovem, mais velho. Como o Terminator Genisys foi também um fracasso, a Universal não quis apostar mais. Então, o filme acabou, não tem. E agora voltou a ser jogado pelo Schwarzenegger. Qual é o problema? A Universal, ela quer franquias de filmes. Tá todo mundo querendo franquias de filmes. Tá todo mundo querendo um filme que deve fazer 2, 3, 4, 5, 6, 10. A Universal tem Velozes e Furiosos. A Universal tem Memoalhado Favorito. A Universal tem Jurassic Park. Todos eles são séries de filmes de tremendo sucesso, de bilhões de dólares. E ela quer fazer isso com o Conan. O problema é, o Schwarzenegger tem 70 e tantos anos. Quantos filmes de Kim Conan ele vai conseguir fazer? Ele tá mais velho que o rei Conan dos quadrinhos. pode ser bem difícil pro Schwarzenegger não só ser o rei Conan como fazer mais de um filme. O ideal seria um Conan mais jovem, que é isso que a Universal tá meio que buscando, tá mais nessa direção. Só que o Schwarzenegger quer participar do filme. então eu acho que uma boa saída seria intercortar um Conan velho contando sua história com um Conan jovem e fazer duas histórias paralelas que se comunicam de algumas formas. E aí introduzir um novo Conan com a benção do clássico. Seria uma forma de apresentar toda essa história. e eu acho que ficaria interessante pros fãs que teriam nostalgia de ver o Schwarzenegger novamente erguendo sua espada que aliás tava no gabinete dele quando ele era governador e ao mesmo tempo poderíamos ter um novo Conan se tivesse um grande diretor, se tivesse um roteiro inventivo e nada daquilo que a gente viu em 2011. E você, curte Conan? Na sua opinião qual seria a melhor saída pra trazer o Bárbaro de novo para o cinema? Escreve aqui embaixo nos comentários eu estarei conversando com você assim que esse vídeo for ao ar e não vai embora ainda porque vão aparecer agora vídeos pra você se atualizar no canal. Até amanhã. Tchau. Tchau.